E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, terei mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu trago minha coleção de cards de Card Fight Vanguard Uma coleção bem legal aqui que eu tenho já faz um bom tempo né De um card game baseado num anime que tem o mesmo nome E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês Como eu tenho bastante carta e eu quero mostrar as cartas em detalhes Eu resolvi dividir minha coleção em dois pedaços né Hoje eu vou mostrar essa parte aqui Que é os cards aqui do Buster do Aichi E no segundo vídeo eu trago aqui a parte com os cards aqui do Buster do Kai Então eu vou deixar aqui de lado o Kai E vou começar aqui com o Buster do Aichi Vocês já devem ter visto uma diferença aqui né Onde eu estou mostrando aqui as cartas né Aqui no cenário Essa parte de baixo aqui é nada mais nada menos do que o campo Para jogar Vanguard né Aqui onde você coloca o Vanguard Aqui as cartas que você retaguarda né Do Vanguard Aqui onde você coloca o deck Deixa eu empurrar um pouquinho para o lado aqui Aqui é onde você coloca as cartas pilha de descarte né E aqui onde você coloca os damage né Que você precisa tomar uma quantidade de dano para perder o jogo né Mas então deixa eu colocar ele aqui de novo Para ele ficar legal aqui na câmera Isso Beleza Vou começar aqui mostrando como é o Buster né A embalagem Isso daqui é a embalagem da BT-01 É o primeiro Buster de Vanguard lançado né Aqui é o White Que foi por muito tempo o personagem principal do anime né Esse aqui é o Alfred né Que é um dos No começo da série né Um dos mais poderosos né Aqui da clã que o White usava né O deck que o White usava Que são dos Royal Paladin Não sei se vocês vão conseguir ver aqui ó O preço Ele custava 158 iens Que dá 1 dólar e 58 centavos Que aqui dá mais de 6 reais né Tá meio... o dólar tá um pouco alto né Se você estiver assistindo aqui na... Na época do lançamento né O dólar deu uma subida bem legal Tá complicado Aqui o símbolo Card Fight Vanguard Aqui atrás mostrando aqui O que é formato da coleção né 12 super rara 8 triple rare né Que é 3x rara 2 rara dupla 20 raras E 40 comuns Aqui num total de 80 cartas né Beleza Mostrei aqui a embalagem A maioria dos cards que eu tenho aqui Vai estar em japonês Então eu não vou estar passando pra vocês aqui Os efeitos Vou só mostrar mesmo a carta O poder de ataque O poder de defesa E o custo pra poder Trazer pra campo né Então vamos começar aqui Com a parte de Royal Paladin Que é nada mais nada menos né Que o deck do White né Vou começar aqui com a carta Que ele mais usa né Que é o... Carro-chefe Do deck dele Que é o Blast a Blade né Ou Blaster Blade Eu acho que eu vou chamar de Blast Blade né Que é um pouquinho melhor pra entender né Blast Blade Como vocês podem ver aqui Ele é foil Bem bonito aqui Vocês podem ver Vou mostrar aqui a parte de trás do card Aqui Vocês podem ver ó Card Fight Vanguard Bem legal Como eu disse A maioria das minhas cartas são em japonês Mas eu devo ter algumas em inglês aqui Misturado Mas logo vocês vão ver né Aqui o Blaster Blade Ele tem aqui 9 mil de ataque Ele é um tipo 2 Né Depois também eu tô pensando em fazer um vídeo Mostrando como jogar né Pra vocês entenderem Essa parte aqui né De tipo 2 né 2 pra invocar Mas isso aí eu tô pensando pra fazer isso depois E Aqui a defesa dele de 5 mil Beleza Primeiro card aqui do vídeo O Blaster Blade Ok Deixei ele aqui O próximo aqui É uma Flogal Flogal eu tenho as duas versões A versão americana E a versão japonesa Câmera foca Vocês podem ver aqui Ela é do tipo 0 Ela tem 10 mil de defesa 5 mil de ataque Mas ela tem um crítico aqui né De defesa Que depois Quando eu for fazer o vídeo mostrando Como jogar Vocês vão entender né Esse aqui É o de defesa Que dá mais 5 mil aqui De defesa E aqui a Flogal Que é a cachorrinha rosa né Ok Deixa aqui O próximo aqui É a Brigitte Ou Brigitte né Vocês podem ver Ele é um tipo 3 Tipo 3 não contém defesa Vocês podem ver aqui né Ele tem somente Ele tem somente ataque Então o tipo 3 Não pode defender né E ele tem aqui 10 mil de ataque E como vocês podem ver O folho dele é diferente Do Blaster Blade né Beleza O próximo aqui É o Gancelote né O Cavaleiro Solitário Ele também é um Tipo 3 Com 9 mil de ataque E eu acho essa carta Muito bonita E como vocês podem ver A armadura dele Né Muito bonita mesmo Ele em cima aqui do cavalo Muito legal mesmo Uma das cartas mais bonitas Que eu tenho Beleza O próximo aqui É o Starlight Unicornio Né Estrela Luz da estrela né Unicórnio da luz da estrela Vocês podem ver aqui ó Ele é do tipo 1 Tem 6 mil de ataque E 5 mil de defesa Aqui Ele recebendo a luz né O cabelo dele aqui né O crina E o rabo ficando de arco-íris Uma carta muito bonita também Ok O próximo aqui É o Pongal Pongal aqui É o cachorrinho de metal né Aqui outro tipo de foil Como vocês podem ver É um foil de pontos né Ele é Do tipo 1 7 mil de ataque E 5 mil de defesa Próximo Temos aqui Outra carta que eu tenho Dos dois tipos né Em inglês e em japonês Que é a Soul Guilding Elf Né Que é a elfa Ela é do tipo 1 Tem 7 mil de ataque E 5 mil de defesa Como vocês podem ver né A versão americana Ela é mais fosca né E bem mais clara Do que a versão japonesa né Mas está aqui Mais um aqui Do Royal Paladin Ok O próximo aqui É o Cavaleiro da Convicção Bears Mais um foil aqui Mais uma criatura Do tipo 3 Vocês podem ver aqui E com 10 mil de ataque Por ser do tipo 3 Não tem defesa Próximo Temos aqui O Tristan Que é um Como se fosse um espadachim né A espada aqui né De esgrima Com a harpa aqui na mão Ele é um tipo 2 De 8 mil de ataque E 5 mil de defesa Aqui o Tristan Próximo Temos aqui A Stardust Trompeter Né Que é a trompetista De Pó de estrela né Pode ser chamada assim Nós podem ver Ela é uma anjinha né Ela tem aqui Ela é do tipo 0 Tem 6 mil de ataque E 10 mil de defesa Bem bonitinha essa carta Próximo card aqui É o Wingull Aqui eu tenho dois tipos dele né Ele normal E ele no modo cartoon Mas ambos tem a mesma habilidade Né E o mesmo ataque Que é 6 mil E a mesma defesa Que é 5 mil E todos são aqui Do tipo 1 Aqui o Wingull O próximo aqui É o Randolph Randolph Ele é tipo 2 8 mil De ataque 5 mil De defesa O próximo aqui É a Elfa Eliane Não Eliane não Elaine né Elfa Elaine Ela é do tipo 0 Tem 5 mil De ataque 10 mil De defesa E ela tem aqui E ela tem aqui Um Hill Toriga né Um crítico De vida Que como eu disse No começo Você tem que receber Um certo número De pontos De dano Pra você perder o jogo Você tirando ela Você pode Restaurar Um ponto de vida né Tirar um ponto De dano Aqui da parte De damage né Aqui a Elfa Elaine Próximo Temos aqui O Galatim Que é um Ninja né Samurai meio ninja Com a espada Ele é do tipo 2 Tem 10 mil De ataque E 5 mil De defesa Próximo Temos aqui A Morgana Morgana aqui Ela é tipo 1 6 mil De ataque 5 mil De defesa Próximo Temos aqui O Govanon Govanon Ele é do tipo 0 5 mil De ataque 5 mil De defesa E tem aqui O crítico De ataque Ele te dá Aqui né Se você Tirar ele De crítico Ele dá mais 5 mil De ataque Então ele A carta Vanguard que vem na frente Ou acerta guardas Que você quiser Pode ganhar mais 5 mil De ataque Ok O próximo aqui é o Maron Maron aqui né O mago Ele tem Ele é do tipo 1 Tem 8 mil De ataque E 5 mil De defesa E 5 mil Aqui o Maron O próximo aqui é a Epona Epona Ela é do tipo 0 5 mil De ataque 10 mil De defesa E tem Um crítico Aqui Toriga Esse crítico Aqui é o que Ele te dá 5 mil De ataque E se você Acertar No lugar de você Dar 1 De dano Você vai dar 2 Isso depende Da carta Tem algumas cartas Que dão mais danos Como vocês podem ver Aqui ó Que ela é Dano 1 Se por acaso Pense Ela que está Atacando né Por ela ter Um crítico Você ter tirado Um crítico Se ele aumenta aqui Você dá 2 de dano No lugar de um só né Então aqui é a Epona Próximo card Aqui o Margal Margal aqui né Parece um Um lobo de metal né Vermelho Ele é do tipo 0 4 mil De ataque 5 mil De defesa E mais um aqui Com crítico De ataque Que dá mais 5 mil De ataque No vanguard Que você quiser Beleza Acabamos aqui A parte De Royal Paladin E vamos começar Aqui as cartas De Spike Brothers Que são Lembra muito São Personagens Com cara De animais Que jogam Futebol americano Começando aqui Câmera foca Com O Sheerful Linux Vocês podem ver Ele é tipo Um gato Com uma Armadura né Que joga Futebol americano Ele é aqui Do tipo 0 Deixa eu tentar melhorar A câmera aqui Ele é do tipo 0 Tem 5 mil De ataque 5 mil De defesa E tem aqui O crítico De ataque O próximo aqui É o 3 minutos O nome da carta É 3 minutos né Ele é do tipo 1 8 mil de ataque 5 mil de defesa Próximo card aqui É É o Sonic Breaker Sonic Breaker Tipo 0 5 mil De ataque 10 mil de defesa E tem aqui O crítico De dano Bem legal O próximo É aqui O Panzer Geil Panzer Geil Vocês podem ver aqui Um defensor gigante Ele é do tipo 2 Tem 8 mil De ataque 5 mil De defesa E o último Que eu tenho aqui Dos Spike Brothers É o Black Panther Ou Pantera Negra Como vocês podem ver Aqui ele é foil Aqui de bolinhas Ele tem Ele é do tipo 2 Tem 10 mil De ataque E 5 mil De defesa Beleza Os próximos cards Aqui são Do clã Mega Colonia Ou Mega Colonia Começamos aqui Câmera foca Com a Lady Bomb Ela é do tipo 2 9 mil De ataque 5 mil De defesa Como vocês podem ver aqui Ela é da versão Americana Bem legal O próximo card É da Madame Mirage Ou a Madame Mirage Ela é do tipo 0 Tem 6 mil De ataque 10 mil De defesa Próximo card É o Blood É o Blood Hercules Vocês podem ver aqui É um Meio Manoide Meio Besouro Ele tem aqui 10 mil De ataque 5 mil De defesa E é do tipo 2 E como vocês podem ver aqui Ele é um foil E tem um foil Aqui parecendo que são umas manchas Aqui na carta Bem interessante O próximo card aqui É de outra clã Que é do Triângulo das Bermudas Eu só tenho uma carta Do Triângulo das Bermudas Que é essa daqui Que é a nossa Caravel Ela é do tipo 0 Tem 3 mil De ataque 10 mil De defesa Como é Triângulo das Bermudas São praticamente monstros Do tipo água Ela aqui é uma sereia Do tipo sereia E como vocês podem ver Ela é uma cantora Tem aqui um microfone Uma sereia tem a especialidade De cantar Então Aqui está A Caravel O Caravel Aqui Foio né O foil de pontinhos A única carta Que eu tenho aqui Da clã Triângulos da Bermudas Triângulo das Bermudas E o último clã E as últimas cartas Aqui do vídeo Do primeiro vídeo Aqui da minha coleção Primeira parte É do Oracle Tink Tink Esse aqui é o nome do clã Vou começar aqui Com essa carta aqui Vamos lá A câmera foca Carta bem difícil De se ler aqui Ela é o One who Gaze At the truth Esse é o nome dela Em inglês Essa carta aqui Ela é do tipo 1 Tem 6 mil Tem 6 mil De ataque E 5 mil De defesa Vocês podem ver aqui É tipo Psíquico né Mostrando aqui Tipo como se fosse um Uma realidade né Paralela aqui ao fundo Aqui né Uma premonição né Porque essa clã aqui É uma clã Meia de psíquicos né Que usam O poder psíquico O próximo card Como eu disse Que é psíquico né Esse aqui é o psiquibird O pássaro psíquico Pássaro psíquico aqui Ele é do tipo 0 Tem 4 mil De ataque 10 mil De defesa E tem aqui O crítico De dano Né Então Se você tirar ele Você consegue Bater mais um De dano né Bem legal E o último card Do vídeo É aqui O dream eater Ou comedor De sonhos Esse monstro Aqui né Que parece um elefante né Que ele está Comendo aqui O pesadelo Da criancinha né Esse card aqui Ele é 0 Né Do tipo 0 Tem 5 mil De ataque 5 mil De defesa E tem o crítico De ataque Né Você tira ele Você aumenta 5 mil No ataque Sendo esse aqui né O dream eater O último card Do vídeo Então é isso pessoal Esse foi a primeira parte Da minha coleção Aqui de cards De vanguard Eu mostrei Eu mostrei aqui né As clãs né De Royal Paladin Spike Brothers Mega Colônia Triângulo das Bermudas E do Oracle Tinky Tank E mostrei aqui O Buster Do Aichi Então é isso pessoal É Espere que logo Logo vai sair A segunda parte Aqui Que já está aqui Separada né Que é com o Buster Do Kai Aqui vai ter Cagueiro Aqui vai ter Bastante cartas legais Então Fiquem de olho no canal Que logo deve estar saindo A parte 2 Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Até a próxima